Eu postei uma foto na minha comunidade aqui dentro do YouTube pedindo pra vocês mandarem perguntas, né? Foi essa foto aqui. Morri! Essa aqui. E vocês começaram a falar que nessa foto aqui era... Samara! Tem muitos comentários lá falando... Ah, quem é essa aí? É a sua ex? Não é a sua ex? Vocês acham... Sério mesmo, ó. Observe. Só basta observar essa foto aqui. Vocês acham que é a Samara mesmo? Observa direitinho. Vocês acham que é a Samara? Comenta aqui embaixo. Beleza? Gente, se vocês quiserem comprar uma maquininha PagSeguro, então se vocês conhecem alguém que quer comprar uma maquininha que é ideal pra quem trabalha com comércio, essa maquininha aqui do lado, entra em contato comigo ou então clica aqui nesse primeiro link aqui embaixo. Beleza? Que lá vai estar explicando tudo e aproveita que a maquininha está em promoção. É a mesma maquininha que o Wesley Safadão divulga na televisão, que o Michel Teló divulga na televisão. E é super confiável. Se tiver qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. O link da compra dela vai estar aqui na descrição. Indiquem pra alguém que quer comprar essa maquininha. Se vocês se indicarem. E eu vou estar respondendo todos vocês lá no meu Instagram, beleza? Meu Instagram vai estar aparecendo aqui. Beleza? Morri! E no vídeo de hoje aqui, né? Eu estou sem camisa aqui porque aqui está fazendo... Está fazendo um calorzinho aqui. Eu venho responder umas perguntas que vocês mandaram ali na comunidade dentro do YouTube. E já aproveita e me segue no meu Instagram. Me segue aqui no meu Instagram. Manda um direct pra mim que eu vou estar te respondendo lá no meu Instagram, beleza? Não esquece de deixar teu like aqui no vídeo que é muito importante. Se inscreve aqui no nosso canal. Nós bater logo os 800 mil inscritos, beleza? O vídeo de hoje aqui vai estar cheio de segredos. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu aposto que tu vai gostar. Quer ficar comigo? Estou solteira e você também está. O engraçado nisso é que ela... O nome do canal dela é Casal Love. Casal Love. Casal. E ela disse que está solteira e pergunta se eu estou também. Não é querendo andar fora, entendeu? Porque no momento eu não estou querendo ficar com ninguém. Então... Por agora a resposta vai ser... Não. Pretendo morar sozinho ou tem vontade? Para ser sincero para vocês, eu não pretendo morar sozinho, não. Não. Eu não me vejo morando numa casa sozinha sem ninguém. Eu pretendo morar só com a minha futura, 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 futura mulher. Entendeu? Aí sim, eu pretendo morar só. Só com ela. Beleza? Qual a sua altura? Manda beijos. Todo mundo pensa que eu sou grande. Eu não sei o motivo disso, né? Todo mundo que me vê assim nos vídeos e me vê pessoalmente e fala Velho, eu pensei que tu era maior. E não. Eu não sou grande. Eu tenho 1,72m de altura. 1,72m de altura. Então, não é uma pessoa grande. É uma pessoa de altura média, entendeu? Para vocês que me vêm aqui nos vídeos e pensam que eu tenho 1,90m, 1,80m. E eu não sei o porquê, entendeu? Amor, você aí tem uma quedinha pela Samara? Rapaz. Quedinha. Rapaz. Uma quedinha assim pequenininha. Pequenininha, pequenininha, pequenininha pela Samara. Uma quedinha assim pequenininha, né? Pequenininha, pequenininha, pequenininha. Rapaz, eu vou ser sincero, viu? Pequena, né? Eu tenho, então. Pequenininha. Eu não vou negar para vocês. Fala sério. Você votou ou não votou com a Samara? O que todo mundo pensa que a gente votou, né? Vocês pensam. Pensa, pensa que a gente votou. Ah, você votou com a Samara. Vocês não querem se assumir. E eu vou ter a curiosidade aqui de todo mundo. A gente não votou a namorar. É o que todo mundo pensa que a gente não votou, que a gente fez alguns vídeos juntos. Mas é normal também fazer com outras pessoas, entendeu? Com outras meninas. E eu não namorava com as meninas. Entendeu? Sim, Samara já foi minha ex e tal e tal. Mas a gente não votou a namorar. Eu garanto para vocês. A gente não votou ainda. Quem sabe daqui a um, dois anos. Daisy Vlogs comentou. Acha que amadureceu durante esse tempo do término? Eu creio que sim. Foi um... Então o que? Já vai fazer... Tem quase cinco meses. Entendeu? E eu acho que nesse tempo eu amadureci. Eu acho que em todas... Em todos os aspectos, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E isso foi bom. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram aqui, deixa o like pra vocês aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal, né? Se liga só que esse aqui é só o primeiro vídeo da semana. Logo, logo vai vir mais vídeos aqui no canal. E clica aqui nesses cardzinhos aqui, ó. Nesses dois aqui. Ou então, se tu não esqueça, se inscreve aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. Valeu. E até os próximos vídeos. Valeu? Tamo junto. Beijão. Beijão.